Quando se trata de relaxar e acalmar a mente, muitas pessoas gostam de recorrer aos chás. E isso realmente faz todo o sentido. Existem diferentes tipos de plantas e ervas medicinais com propriedades tranquilizantes que podem ajudar muito em momentos de estresse. E hoje eu vou te mostrar apenas um chá relaxante e nutritivo que ajuda a aliviar a ansiedade e a acalmar a mente. Vamos conferir. E esse chá é o chá de camomila com hortelã. Caso o objetivo seja preparar um chá saboroso, nutritivo e altamente relaxante, a melhor dica é recorrer à mistura de camomila mais hortelã. As duas ervas são fontes de vitamina A, complexo B, atuam como antioxidantes e são ótimas para tratar problemas como estresse e ansiedade. A hortelã, em especial, possui a substância mental que ajuda a acalmar a mente e relaxar os músculos. A camomila, por sua vez, é fonte de glicemia, substância que ajuda a tranquilizar e a tratar problemas de insônia e ansiedade. Interessante, né? Para preparar esse chá, você pode fazer apenas uma infusão com folhas de hortelã e flores de camomila. Depois, é só passar o chá na peneira e prontinho. Se você preferir, já pode comprar aqueles que já vêm pronto. Aí você usa um sachê de cada. E essa foi a dica de hoje, meus amigos. Chazinho de camomila com hortelã para estar acalmando aí os nervos. Espero que você tenha gostado dessa dica rapidinha aqui, natural. Muito obrigada se você chegou até aqui. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima dica aí de saúde para você e para a sua família. E até a próxima dica aí.